E aí, beleza? Meu nome é Felipe Melo, eu tô, deixa eu ver como é que eu tô deixando aqui, eu tô deixando de verde, tenho cabelo preto, sou branco, tenho uma barba linda, mentira, eu tô do lado do meu guarda-roupa, do outro lado tem uns bonequinhos do meu parede branca, isso aí pra quem não estiver me vendo, tá? Questão de acessibilidade, vou tentar fazer isso sempre, tá? Mas bora, chega na enrolação e vamos pro vídeo, tá? Esse vídeo aqui vai ser sobre relacionamento um pra um no JPA, que é a biblioteca para persistência de dados do Spring Boot, tá? Spring Boot eu vou fazer com o Java, mas pode funcionar com o Kotlin também, não tem problema nenhum. Relacionamento um pra um é quando uma entidade tem uma chave estrangeira ligando pra uma outra entidade no banco de dados, tá? Nesse caso eu tô usando postings aqui pra exemplificar, tá? Então bora pro código? Bora. Vê na minha tela aqui, você consegue ver a entidade de employ. A entidade de employ, ela tem um endereço, o relacionamento um pra um com a entidade de endereço aqui, tá? Então elas estão decoradas com a entidade, ID, penereta de velo, igual uma entidade normal do Spring Boot, tá? A diferença é a linha aqui, no arroba one to one. Então o que acontece? A entidade de empregado tem um atributo chamado AIDRESS, o outro endereço, o tipo endereço? Ela tem anotação arroba one to one aqui, ela tem o fat type laser, significa o quê? Significa na hora que ele vai carregar o empregado do banco de dados, ele vai carregar só depois o endereço, né? Por exemplo, o padrão, quando você vai trabalhar com one to one e one to many, é que na hora que ele vai carregar o empregado, ele já carrega o endereço. Então isso aí pode sobrecarregar o banco de dados. Então o que que eu faço? Eu coloco como laser aqui, então ele primeiro carrega o empregado, se eu quiser o endereço aí, ele vai lá e busca o endereço, então não cuidados, beleza? Então é basicamente isso aí que significa essa propriedade no one to one. Então o one to one indica relacionamento um para um, aqui eu falo qual coluna eu quero fazer o join, né? Então é a coluna IDRESS ID da minha entidade de endereço. Vamos lá ver como é que tá? Na entidade de endereço, o que que eu tenho? Eu tenho a coluna IDRESS ID. Então, onde que tá o meu ID? Tá na coluna IDRESS ID, então é isso aí que eu tô querendo dizer pro meu banco, pro meu, pra minha entidade de empregado, beleza? Esse é o tipo de relacionamento onde ele é, ele é unidirecional. Eu vou mostrar depois o relacionamento bidirecional, então unidirecional é assim. Então você só coloca aqui o arroba o one e indica qual é a coluna, qual que é a chave primária da minha classe filha aqui, tá? Então meu pai, você coloca isso? Confira, você coloca isso aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou testar pra vocês verem como é que funciona. Eu criei aqui o OutWired do repositor e do endereço e do empregado pra gente salvar, né? O que que eu vou fazer primeiro? Eu preciso de um endereço salvo, né? Pra poder salvar o empregado, né? Com o endereço, não tem como eu salvar, tipo, fazer um relacionamento. Tipo, salvar e indicar um endereço que eu não e que não existe dentro do banco de idade. Então eu preciso fazer isso primeiro. Como é que vai funcionar? Eu vou criar um endereço aqui. Você tá o número, na cidade, rua, lá, lá, lá. E vou salvar. O endereço é positivo e depois save. Na hora que eu salvo o endereço, eu tô criando uma variável endereço salvo aqui. Nessa variável endereço salvo, ela vai ter até o ID aqui. Por quê? Porque eu tô salvo. Porque na hora que eu vou save, ele retorna o endo que eu salvei aqui no repositor. Então, aí sim eu vou conseguir. Se eu salvasse direto, eu sei, ele será dar problema, porque ele não existe no banco de dados ainda. Então eu não consigo referenciar uma chave estrangeira, é algo que não existe, né? E por isso que eu faço esse detalhezinho aqui, tá? Então, tendo o endereço salvo, já em memória, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um empregado, setar os produtos dele e, ó, sete endereços. Na hora que eu setar o endereço, eu vou setar o endereço aqui, eu salvo aí, beleza? E vou fazer um employee repository.save, employee. Aí tá feito o relacionamento e persistido no banco de dados, tá? Vou dar um print do OK aqui só pra dar uma testada aqui. Bora? Vamos rodar, vai trabalhar a máquina, como sempre. Não chora, bora, bora. Tenho paciência, não pule essa parte. As partes do aprendizado. É verdade, não menta. Olha aqui, ó, já deu pra ver que ele dropou as tabelas, criou as tabelas, ó, insert no address. Depois, inseriu o primeiro, depois, ó, insert no reply e deu um OK. Vamos lá no The Bible aqui, seja o que Deus quiser. Olha aí. Eu tenho aqui agora, eu tenho o endereço salvo, é de 1. Não tem nenhuma menção, tá vendo aqui, ó, o empregado. Mas, se eu for no empregado, olha aqui, ó, ele tem o endereço ID. Então, ele tem uma chave estrangeira do empregado aqui, tá? Então, tá feito o relacionamento. Temos o endereço e temos o empregado. Agora, existe uma outra forma de fazer, que é simples também, mas tem um detalhezinho que é um pulo do gato que você pode precisar um dia, no teu dia a dia do trabalho, né? Detalhe? Só, você atenta aqui o endereço aí, dito, né? Essa chave estrangeira. Não esqueçam disso. O detalhe é o seguinte, eu vou parar aqui. A gente vai executar de novo, só que fazendo um relacionamento bidirecional. Como é que funciona esse bidirecional? Às vezes, você quer fazer, sei lá, você quer pegar o endereço do endereço e daí, com o endereço, você quer ver qual é o empregado que tem esse endereço. Você não consegue fazer, você vai ter que, você consegue fazer só o contrário, você consegue pegar empregado.endereço, né? Por que? Porque o empregado tem um endereço também, então você consegue fazer empregado tal ponto endereço. Mas você não consegue fazer endereço.empregado. Mas às vezes é interessante. Como é que você faz? Existe uma outra forma de fazer aqui, tá? Eu vou ensinar pra vocês agora. Já tem esse código aqui. Só vou descomentar. É bem simples, é um detalhezinho que muda. Pra fazer de forma unidirecional, você vai fazer o quê? Você vai fazer a mesma classe, só que você vai ter um atributo oner aqui, do tipo empregado aqui, tá vendo? Você colocou esse atributo, indica o arroba want, mostrar qual é o tipo de relacionamento. Coloca o fetch type lazy e aqui que vem o segredo. Você coloca o method by address. Então, o que significa isso aqui? Como que essa entidade tá mapeada no pai? Mapeado como o address. Vamos verificar lá. Address, beleza? Let's face o join. Esse atributo address aqui. Então, basicamente isso aqui. Feito isso, eu tenho um address. Um owner aqui, então eu consigo recuperar os dados do dono desse endereço. Isso aqui só o caso de regra de negócio, caso você precise, tá? Tanto faz, né? Depende, você vai ver que na hora que persistir, ele não vai criar um campo, um campo owner lá no banco de dados. Não, isso aqui é só pra questão de regra de negócio durante a execução da aplicação lá, tá? Tanto que, que agora a gente vai fazer um teste aqui, ó, no meu run aqui. Eu vou descomentar isso aqui. Que eu vou fazer o quê? Eu vou buscar esse endereço carregado aqui. Add by D1L, eu coloquei aqui porque ele é o único que tá no dono com dados. E, vai carregar o que ele vai fazer? Ele vai pegar o getowner.getname, então ele vai imprimir, em teoria, o meu nome aqui Felipe, tá? Vou testar agora aqui, tá? Bora. Não vou nem essa parte do vídeo, que era muito importante. Você tem que ver o logo subindo. Imagina o tempo que o cara demorou pra escrever esse spring aqui, ó, bonitinho desse jeito. Agora, ó, droppou aqui as tabelas. Não, deu um insert, insert, deu um select employer, select headers, ó, Felipe. Então, ele imprimiu o Felipe. Então, ele foi lá e carregou o objeto. Carregou o objeto aqui e pegou o getname do owner aqui, tá? Se a gente for vendo o banco de dados, vou mandar, vou atualizar de volta aqui. Olha aqui, ó, ele não criou um campo owner aqui, não. Ele é só pra você fazer durante a execução, fazer a busca durante a execução da aplicação, tá? Agora aqui, também não mudou? Não. Vou ver a chave estrangeira, tá? E ainda, mas você consegue recuperar o endereço com o dono do endereço, tá? Beleza? Só vou tentar fazer um debug aqui, pra gente não conseguir parar aqui e vocês verem em memória, ele rodando. Eu vou mostrar pra vocês o objeto e o endereço carregado aqui, como o filho, entre aspas, né? Filho, entre aspas, do nosso coleguinha aqui. O owner aqui, tá? Então, bora. Espera mais um pouquinho. Vou levantar isso aqui, ó, ele vai parar bem aqui, em teoria, né? Não sei o que tem feito cagada. Hum, 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 olha aí, ó. Agora, a gente vai fazer o endereço carregado aqui, o endereço carregado. Vou aumentar aqui. Value, olha aí, digital, digital. Owner, olha aqui, ó, agora sim. Olha aqui, ó, qual que é o ID do OR1, name, cpf. Então, eu tenho, ó, aqui que eu falo aqui que é uma coisa perigosa, tá vendo que ele vai ficar infinito? Por isso que acontece, na hora que você vai usar isso aqui, você vai ter que fazer um DTO, né? Porque se você transformar isso aqui em JSON, ele vai ser infinito, vai ficar um loop aqui, ó. O ID do endereço tem um owner e o owner tem endereço que tem um owner, tá vendo aqui, ó? É perigoso. Isso aqui vai dar a sua memória, vai dar, sei lá, o que que vai dar isso aqui, tá? Então, o ideal seria você fazer o quê? Você criar um DTO. Aí você pega o converter empregado, o endereço com o empregado, um DTOzinho ali, e não vai ter esse problema, tá? Então, se der um loop infinito, saiba que é o problema, essa relacionamento bidirecional aqui, tá? Beleza? Então, é isso. Esse é o tipo de negócio, esses dois, esses são os dois tipos de relacionamento. Você pode fazer um pra um, unidirecional e bidirecional, tá? Deixou. Então, bora, deixa eu mudar minha tela aqui. Tá. É isso. Eu vou fazer mais dois vídeos, o vídeo do um pra muitos e muitos pra muitos, né? Aqui é o Manit One e Manit One, tá? Eu vou deixar o link dessa dúvida da referência, onde eu tirei esses dados aqui. Onde eu tirei esse exemplo. Ele, eu não tirei do Instituto Felipe Melo de Pesquisa. Ele no lugar, numa postula bem legal que tem aqui na internet. Muito interessante. Toda vez que eu tenho dúvida com esse tipo de relacionamento, com outras coisas do JPA, eu recorro pra ela, tá? Então, não esquece de seguir o canal, dar like, se quiser entrar no meu Discord também, comenta aí se tiver alguma dúvida, eu tento ajudar. Mas, senta o dedo na descrição do canal aí e acompanhe essas e outras séries que eu vou mandar pra gente aqui, beleza? Valeu, obrigado e é nóis, tchau.